É a fonte do funk, é o bode do Mandelão, porra! MC Chefe Do canque eu tô louco Na bolota do olho que eu vejo quem é invejoso em um ao topo Nesse jogo se mosca vai tomar o bote no pescoço, eu falei pro piloto Era o porto do porto que trouxe o godo, que me deixa louco e o sufoco Tá passado o semblante, fechado em busca do troco, na ciróquia um corte E de gole molhando a garganta, tá seca do canque, só mole o bigode Tua família, o pacote, coroa, mudou o semblante, sorriso e estampa Tua pampa é sua bamba na banca, bem longe das tracas, longe dos pilantra O pataco secando a garganta, no toque o delante, o gueto é o berço E o troco que vem mesmo que não tenha preço, reconheci o terço Minha avó vai rezando pra mim, sai ileso, leva a vida e o peso Desse mundo te leva pro fundo, reconheço, às vezes eu perco Vindo fundo e os últimos serão os primeiros, e nesse tabuleiro É certeiro, tiro do peão, derrubou o cavaleiro, criei o roteiro E montei o elenco só com os verdadeiros, muitos vão pro dinheiro Mas prefiro ter a qualidade, dos que veio da comunidade É a tropa sem bota que grita, cheque mate, então atividade Cão que late não morde, então põe a mão Experimentos graves, em todos que desacreditou do leão Olha a situação, tu nem teve tempo de pensar O chicote já vai estralar, e o bote foi no jogo Do can que eu tô louco, na bolota do olho que eu vejo quem é invejoso em um ao topo Nesse jogo se mosca vai tomar o bote no pescoço, eu falei pro piloto Do aeroporto do porto que trouxe o bolo, que me deixa louco e o sufoco É passado o semblante, fechado em busca do troco Nasciro aqui um corte, de gole molhando a garganta Tá seca do can que só molha o bigode Pra família o pacote, coroa mudou o semblante Sorriso estampa, tua pampa é só bamba na banca Bem longe das trancas, longe dos pilantra Um pataco secando a garganta, no toque do elantra E o gueto é o berço, e o troco que vem mesmo que não tenha preço Reconhece o terço, minha avó vai rezando pra mim sair leso Leva a vida e o peso, desse mundo te leva pro fundo Reconheço, as vezes eu perco, vim do fundo e os últimos serão os primeiros E nesse tabuleiro, é certeiro, tiro do peão, derrubou o cavaleiro Criei o roteiro, e montei o elenco só com os verdadeiros Muitos vão por dinheiro, mas prefiro ter a qualidade Dos que veio da comunidade, é a tropa sem bota que grita, acha que mate Então atividade, cão que late não morde, então põe a mão Perimentos graves, em todos que desacreditou do leão Olha a situação, tu nem teve tempo de pensar O chicote já vai estralar, e o bote foi no jogo Salve, salve família, quem tá na voz MC Chef, diretamente do gueto DJ Dael, se ligou? Tá louco de mexer o cara desse?